Olá, bem-vindo ao Bauru S.A. da TV Unesp, que leva até você temas importantes da cidade sob a perspectiva de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, falamos sobre a importância da gestão nas empresas. Eu recebo o professor Francisco Lempkovski, da Instituição Toledo de Ensino, AITI, ele é graduado em Administração de Empresas e Economia, além de Doutor em Economia. A partir de agora, no Bauru S.A. Francisco, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Tárcio, eu que agradeço essa oportunidade que você está concedendo e que a gente possa estar externando aí, mais uma vez, a atitude de disseminação de cultura, de compreensão e conhecimento para que as empresas possam trabalhar melhor. Essa é a nossa missão como docente. Pois é. Um dos métodos de gestão empresarial já bastante difundido em muitos países é o do 5S. São cinco conceitos derivados da cultura japonesa que são empregados. Como que é esse método e quando que ele surgiu, Francisco? Esse método, ele surgiu a partir da recuperação japonesa, a partir da Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, na década de 50, onde o professor Kaoru Ishikawa, um dos idealizadores de metodologias aplicadas para que você pudesse ter sistemas e processos mais racionais na utilização de trabalhos e de materiais, ele pôde externar que não haveria qualidade, não haveria o alcance de você ter a máxima utilização dos seus recursos sem que as pessoas tivessem uma cultura, uma formação adequada para que elas tivessem esse comportamento aplicado a esses processos, a esses métodos de racionalização e de produtividade. Então, se você observa a base, a natureza de um trabalho que começou a ser formulado a partir dos anos 50 para a década de 80, em 30 anos, um país que se recuperou da Segunda Guerra Mundial e dentro de uma expressão de ordem econômica, ele alcançou indicadores expressivos dentro da comunidade ocidental. Então, essa comprovação de ordem econômica mostra que aquilo que eles fizeram assombrou o mundo e aí o Ocidente foi buscar informações a respeito de como é que estavam acontecendo as coisas na parte oriental, nessa chamada modelo japonês de administração. O programa 5S, eu diria que para as empresas, é a base de tudo aquilo que elas gostariam de fazer, principalmente no que concerne a chamada qualidade, qualidade em um sentido amplo. A gente poderia dizer que através do chamado Programa de Qualidade Total. Essa é a base. E eles foram formados através dessas cinco palavrinhas japonesas, a primeira delas que você citou aí, que é o chamado Seiri. Seiri. O que é o Seiri? Seiri, você observa o sentido de que existe um senso chamado de utilização em relação aos objetos, aos materiais que você usa. Muitos desses objetos você tem e eles não são úteis dentro do trabalho. Então, o Seiri significa o seguinte, olha, dentro da gestão, e esse talvez seja até a primeira fase de uma atividade prática e operacional que quem adota, as empresas que procuram adotar essa técnica já passaram por isso e começam a fazer. Seria o seguinte, você tem que olhar no seu ambiente de trabalho aquilo que você usa e aquilo que você não usa. Aquilo que você usa merece estar na sua posição de trabalho. Aquilo que você não usa, não merece estar à disposição desse trabalho. Então, você começa a perceber, nesse momento, que há um número muito grande de recursos que a empresa gastou e que destinou a certas compras e que eles não foram utilizados e estão a alguma disposição. ocupando espaços, tendo que você usar métodos para que você possa mantê-los naquele espaço. Isso significa para as empresas, para as organizações, também recursos que não estão sendo operados e, consequentemente, custos de formas desnecessárias ali sendo aplicados. Vamos dar alguns exemplos, assim, do ponto de vista de empresa e do ponto de vista de casa, nosso uso diário. Esse conceito pode ser empregado, inclusive, na vida pessoal, no ambiente doméstico, não é? Inegavelmente, em qualquer ambiente de vida, em qualquer situação de vida que você tenha, você pode estar utilizando desses princípios, que a técnica, que a metodologia 5S. A filosofia propriamente dita é a prática do 5S e nos leva. Eu vou pedir só um instante, porque nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco, na sequência, a gente vai continuar falando sobre esse 5S que diz respeito à gestão e organização nas empresas e também na vida. Então, sai daí. Até já. Estamos de volta com o programa Bauru S.A., recebendo o Francisco Lempkovski, falando sobre gestão e organização empresarial. Em Bauru, tem gente que tem vontade e também talento e está conseguindo sair da informalidade, os microempreendedores individuais. Veja na reportagem. O microempreendedor individual é uma pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. O faturamento máximo é de R$ 60 mil por ano e ele não pode ter participação em outra empresa. Quem está na categoria tem CNPJ e pode emitir nota fiscal, comprar e vender para outras empresas e para o governo, participar de licitações e ter acesso facilitado aos serviços bancários. Também tem cobertura da previdência social para ele e para a família. Há também facilidades tributárias. O microempreendedor não paga imposto de renda, PIS e COFINS. No caso da Talita, só foi possível montar a marmitaria porque ela conseguiu linha de crédito junto ao banco. Sem o registro da empresa, o dinheiro não teria entrado. O banco exige tacar a empresa regularizada para poder liberar todos os financiamentos, o que você precisar dentro do banco, ele precisa ter, você tacar a regularização da empresa certinha. Quem montou um negócio está satisfeito por não ter patrão e por poder tocar a própria empresa. Ganha também a clientela com novas opções de serviços. Francisco, são pequenos negócios, nós vimos um exemplo até que lida com alimentos e a questão da limpeza é fundamental. Como que essas pequenas empresas podem aplicar essa programática do 5S? Especificamente o que a gente observa em relação ao primeiro ponto. Censo de utilização e descarte. Deixar à mão simplesmente aquilo que será utilizado. Isso acontece ao nível de casa. Se você olhar ao nível de individual, pessoal, as residências sempre têm um quarto de espejo. O que você coloca nesse quarto de espejo? Se mentalmente você começar a analisar, eu coloco naquele quarto de espejo as sobras que me ocorreram porque um dia eu vou utilizar. Pode ser que esse dia não chegue. Esse dia, às vezes, não chegará jamais. E aquilo significa o quê? É um dinheiro que você comprou. O pessoal, um exemplo muito prático para quem faz construção. Compre 3 metros a mais do piso porque você pode ter um problema e você vai repor aquele piso quando houver necessidade. Você estragou um determinado momento lá ou você tem que fazer uma recuperação de um piso num certo momento. Então, você tem uma reservazinha lá e que você coloca num certo espaço lá no seu quartinho de espejo. Quando é que você vai usar aquele material? Se você considerar o tempo que essa recuperação vem, talvez você, nesse tempo, já pudesse ter pensado em mudar o estilo daquele piso ou coisa parecida, colocando alguma coisa mais nova ou coisa parecida. E aquele piso que ficou lá no quartinho de espejo seu, o que é? O dinheiro que você adquiriu, comprou lá. Um belo dia, você precisa fazer uma limpeza naquele quarto de espejo. O que você faz? Eu tenho que tirar tudo lá de dentro, depois remover para fora, limpar para voltar. E colocar todo o piso de novo lá. Então, você tem espaço ocupado, além do dinheiro que você gastou, inicialmente, você tem lá aquele espaço que você ocupou, a manutenção que você tem que fazer, o gasto com material de limpeza e coisas assim, o tempo que você se dedica a isso. Tanto é que as pessoas que têm quarto de espejo, quando têm que fazer limpeza, ficam até estressadas em decorrência do tempo que vai se exigir aquilo. Não é verdade? Então, vamos dizer, no caso, especificamente, para pequenos empresários que você fez a pergunta, tenha à mão aquilo que você precisa e simplesmente aquilo que você precisa. Quando você pensar em termos materiais, que normalmente se pensa em fazer estoques, ou às vezes sujeitam a compras por quantidades, porque você tem que ter uma compra mínima ou coisa parecida, mesmo que você, às vezes, pague um pouquinho mais, além do valor daquela quantidade, mas para comprar uma quantidade menor, às vezes, isso pode ser muito mais adequado para o tipo de negócio do que manter coisas em excesso. Uma das coisas mais importantes dentro da rotação do negócio, que é o capital que está investido ali no material, o que ele precisa fazer para você ganhar mais é o giro desse capital. Quanto mais rápido, vamos dizer, você fizer esse giro, é tanto melhor, entre entrada e saída desse dinheiro dentro da organização, você ganha uma lucratividade em cada giro deste. Então, esse giro passa a ser mais importante do que propriamente o material que, às vezes, você imobiliza e coloca lá e que você vai passar por esse momento como nós conversamos agora do fator de casa e do famoso piso. Então, para o pequeno, o senso de utilização. Coloque aqui isso em mente. É importante que eu tenha as minhas mãos, aquilo que eu vou usar e não preciso mais do que isso. Faça isso ser utilizado da melhor forma possível, com a máxima eficiência, com o melhor aproveitamento. Faça com que isso traga você um certo retorno. E, a partir daí, então, você começa a ter a velocidade do negócio sendo implementado. Então, nós temos os três primeiros S, SEIRI, se refere mais diretamente à utilização, o SEITON, que é a ordenação, não é? O SEITON se refere a você classificar aquilo que você tem como uso. Aquilo que você usa frequentemente tem que estar mais presente. aquilo que você não usa ou usa com um certo tempo mais demorado, um pouco mais distante. Aquilo que você necessita guardar por um certo tempo, mas não usa tanto, dentro de um certo espaço um pouco mais distante, porém, com o mínimo necessário para armazenar. E o terceiro é SEISO, limpeza e zelo. limpeza e zelo. O SEISO, ele é um sentido de você buscar a permanência desse sentido, dessa organização, a permanência de que essa organização esteja perfeitamente arrumada, em ordem, limpa, com uma higiene, porque isso é que faz, digamos, os primeiros princípios da qualidade que você quer implementar, seja em produtos, em serviços, não importa. Esse é o sentido de você olhar, primeiramente, os três S's da parte chamada operacional do sistema. Muito bem. E nós vamos ao nosso segundo intervalo. Na volta, continuamos com o Francisco falando sobre a gestão e organização da empresa e da vida também, de casa. Nós vamos falar sobre o quarto e quinto S dentro desse programa, desse conceito que estamos tratando. Não sai daí. Até já. De volta com o programa Bauru S.A. falando sobre gestão e organização empresarial com o Francisco Lempkovski, nosso convidado desta edição. Qual será a importância da organização na rotina das pequenas empresas? Nossa equipe foi até o Sebrae que dá apoio aos empreendedores e levantou algumas questões. Vamos ver uma delas. Meu nome é Rafaela, sou analista aqui do Sebrae em Bauru e nós sabemos que a cultura organizacional é fundamental para qualquer porte de empresa. Eu gostaria de saber se existe alguma forma de fazê-la ser mais fácil de ser implementada dentro das micro e pequenas empresas. Então, Francisco, é fácil ter um dos pontos que nós vamos abordar inclusive é a autodisciplina. É fácil seguir na vida ou numa empresa grande ou pequena o programa 5S? Essa expressão fácil eu vejo com certa relatividade porque nós estamos mexendo na questão do programa 5S e ele existiu exatamente para que você possa ter uma metodologia um critério em que você pudesse perseguir o comprometimento e a mudança comportamental e você falando em relação a mudança comportamental é uma coisa muito difícil de você ter em cada indivíduo uma uniformização de comportamentos. Daí então a necessidade da empresa através da filosofia e da cultura que ela é externa ser o parâmetro que dá o sentido direcional para a questão comportamental de quem nela estaria engajado. Isso me leva a uma questão aproveitando a sua resposta numa empresa de porte grande uma empresa muito grande é necessário partir do topo da pirâmide vamos dizer da organização de cima para baixo como se diz uma vez que nem todos os funcionários podem estar engajados com esse objetivo? Esse é um dos primeiros momentos em que a empresa que decide fazer tem que conseguir tem que obter se você não tiver na cúpula diretiva da organização a partir do seu presidente e a cúpula que a dirige esse sentido de se comprometer de compreender essa metodologia digamos essa filosofia de trabalho você não vai conseguir o desenvolvimento dessa técnica dessa metodologia ou das técnicas que envolvem essa filosofia então isso é importantíssimo o primeiro momento é e eu não diria simplesmente esse engajamento pelo lado de não vamos fazer eu diria que a partir desse momento você tem que a pessoa que decidiu ela tem que estar comprometida com o programa quer dizer ela a princípio tem que mudar o comportamento dela eu já assisti a uma organização uma vez através de trabalho de consultoria em que o dono da organização que é o diretor maior da empresa quis fazer a técnica só que ele não dominou os conceitos ele propriamente não assimilou o conhecimento e não mudou o seu comportamento simplesmente disse vamos fazer e numa reunião de lançamento dessa técnica onde os seus gerentes os seus encarregados estavam presentes na disseminação daquilo que seria feito ele simplesmente estava fumando jogou a bituca do cigarro no chão e pisou em cima a partir desse ato a partir desse momento em que ele externou esse movimento dele ele já derrubou o programa desmoronou desmoronou porque mostrou ali que ele não estava comprometido com aquilo que ele gostaria de estar fazendo na organização então a partir da cúpula diretiva o sentido de engajamento tem que estar envolvido com esse tipo de resultante mudança de comportamento e a mudança de comportamento é um sentido de educação de aprendizado não é? você tem um estado de ignorância que você passa por uma metodologia de conhecimento de compreensão até da prática de saber operar com aquilo para mudar o seu comportamento do outro lado quando você assimilou esse comportamento de mudança aí você está preparado para poder fazer a introdução dessa técnica aderir a isso nós temos o Seiketsu que é o quarto S também ligado a limpeza e higiene e o quinto que diz respeito ao que nós estávamos dizendo que é autodisciplina não é? exatamente as pessoas saíram um pouco do estado de zona de conforto vamos dizer assim ele acaba na realidade sendo o envolvimento de todos os demais princípios se você não tiver esse comprometimento que você significa exatamente esse estado de mudança que você precedeu através dos conhecimentos assimilados da cultura assimilada e você não conseguiria impingir praticar os demais que foram falados se bem que a partir do momento que você tem uma técnica onde os japoneses colocam o seu conhecimento tácito e torna esse conhecimento explícito através de práticas comungadas através de grupos onde são disseminados esses conhecimentos isso você tem então a possibilidade do aprendizado pela prática e aí você consegue com isso uma facilidade maior da mudança comportamental isso também é uma das vantagens que a técnica traz através dos demais estágios né as anteriores agora bem na verdade voltando a origem da pergunta se você não tiver o dirigente maior envolvido com isso e não conseguir disseminar isso a um grupo de pessoas que comungam dessa expressão de liderança e que vão passar pelo mesmo estágio que ele passou para formar os primeiros estágios de liderança aí você não vai conseguir os demais estágios operacionais e práticos lá pelas práticas onde você vai conseguir a um nível digamos operacional o nível de cada indivíduo uma melhor compreensão e um melhor engajamento para essa mudança comportamental Francisco voltando aquela pergunta anterior pois não se é fácil ou não conseguir um engajamento a gente tem que ter todo um trabalho no sentido de um aprendizado sendo executado né e aí a técnica dá instrumentos para isso Francisco eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite por ter compartilhado esses conhecimentos com a gente e antes de encerrar apenas rapidamente eu queria que pontuasse algumas empresas conhecidas por terem tido sucesso com essa programática as maiores empresas hoje elas já estão vamos dizer envolvidas com o desenvolvimento daquilo que se fala do emprego de uma metodologia de gestão através do JIT através do Lean Manufacturing em que você tem essas expressões hoje muito realçadas como ele disse as maiores empresas que existem dentro do país já estão formulando e fazendo e realizando essas práticas dentro da cidade de Bauru você tem citando nominalmente algumas empresas você tem Tilibra Teleforme que fazem isso você tem Itabon Itapuí que faz isso a Duratex que está aqui em Agudos que faz isso então vamos dizer as maiores empresas fazem isso só que o grande problema dessas técnicas todas é a permanência é a continuidade então você precisa ter um programa engajado dentro de um sentido de gestão muito forte na aceitação e de responsabilidade e de levar isso adiante Muito obrigado Francisco o Bauru S.A. termina agora você é convidado a nos acompanhar vendo a programação da TV Unesp no canal 45 Analógico ou no 46.1 Digital é sinal aberto em nosso site você encontra mais informações desta e de outras edições Economia e Sociedade você vê aqui no Bauru S.A. Até a próxima Transcrição e Legendas